A CIDADE NO BRASIL Seu material está disponível em nosso seminário. Recebam agora, com muita alegria e honra, Brad Fluke! Eu vou te dizer, levante as suas mãos e comece a dar glória. Aleluia! Pai, nós te adoramos. Nós honramos a tua presença, Senhor. Nós honramos a tua presença, Senhor. Nós honramos a tua presença, Senhor. Nós honramos a tua glória aqui. Nós te honramos, Senhor. Você é o nosso Pai. Aleluia! E nós te honramos hoje. E te agradecemos. Por aquilo que o Senhor está prestes a fazer nesse culto. Aquilo que o Senhor está prestes a ministrar para esse povo. Te agradecemos por cada palavra que está prestes a sair da nossa boca. É ungida. É trazida pelo Espírito de Deus. E traz vida. Nós declaramos. Que o lugar de vida será revelado no seu povo hoje. Hoje, Senhor. É hoje, Senhor. É hoje. Aleluia! Onde a tua presença está, tem plenitude de alegria. Aleluia! Obrigada, Senhor Jesus! Janaína, fique de pé! Aleluia! Eu ouvi o Espírito do Senhor dizer, tem tido uma divisão entre o ministério e a casa. Mas Deus está trazendo a varanda de Salomão de volta. Onde Ele está trazendo unidade de volta para a casa de Deus. Porque Ele te levantou para falar a ossos secos. Ossos que têm sido quebrados, que têm sido quebrados, que têm sido quebrados. Que têm sido quebrados. Que têm sido quebrados. E tem te dado uma palavra para disparar sobre esses ossos. E falar sobre esses ossos. E o Senhor diz, eu estou restaurando o que o diabo tem roubado, o que o gafanhoto tem roubado, o que o inimigo tem roubado, lá da sede que tem uma base para esse ministério a guarda-chuva de proteção agora está sendo reparada e Deus trará todas as coisas em unidade nesses últimos dias e a cidade que eu ordenei a cidade que eu chamei a cidade que eu chamei eu sou aquele que estou restaurando e levantando o espírito que estava no início será maior no final porque eu estou te levantando diz o Senhor com uma voz de refrigério e essa voz de refrigério e essa voz de refrigério vai trazer unidade trazer unidade trazer unidade trazer unidade para todas as casas para todas as casas para todas as igrejas e todos chegarão juntos e todos chegarão juntos debaixo da cobertura e todos chegarão juntos debaixo da cobertura o Senhor diz eu tenho ungido a sua voz com fogo que outros não entendem mas enquanto você fala prepara o caminho para a glória de Deus e eu estou prestes a trazer a glória como você nunca viu antes sobre o ministério verbo da vida é um novo dia é uma nova hora se prepara igreja eu estou abalando tudo o que pode ser abalado e eu estou levantando de dentro dos ossos sedumentos um exército um exército um exército e eles marcharão e eles marcharão eles marcharão para as nações me peçam me peçam me peçam o que você quer o que você quer eu te darei as nações eu te darei as nações eu te darei as nações até esse momento até esse momento eu não pude te dar as nações porque tinha divisão na casa eu não posso mover em divisão diz o Senhor o meu fogo está descendo está consumindo e até mesmo as doutrinas que vocês permanecem coisas estão sendo abaladas eu estou movendo e minha nação está clamando está clamando my nations estão clamando eu ouvi a voz eu ouço o clamor e eu levantei esse ministério para os últimos dias edifiquem a casa edifiquem a casa no topo da minha montanha e a minha glória vai encher toda a terra você tem experimentado um pouco do meu rio o meu rio começa com um clamor o meu rio começa com uma sede meus rios começam com uma fome e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar se humilhar e começar a orar eu vou ouvi-los se arrependam se arrependam se arrependam se arrependam por toda a divisão porque eu estou levantando uma voz que está clamando no deserto e essas vozes que estão clamando estão dizendo preparem preparem o caminho preparem o caminho para a glória e para o noivo está vindo o noivo está vindo está vindo eu estou assentado no meu trono e eu choro porque eu olho para o meu corpo e eu vejo a divisão e eu vejo as más feridas e eu vejo aqueles que estão tentando tanto ser justos testar corretos a minha igreja não é respeito de estar certo é respeito de estar cheio com a minha presença pastor vem aqui fique de pé aqui isso é parte da unção apostólica que eu coloquei sobre você para este dia estou te dando uma voz que vai clamar no deserto estou te dando uma voz que vai falar e outros ouvirão eu estou dizendo para você hoje eu estou te levantando como um exemplo de unção que estava sob o Bud Wright e muitos verão que a transferência da unção tem estado sobre você e muitos outros mas a sua voz é uma voz de multiplicidade é assim que fala não melhor do que eu você edificou a sua casa sobre a rocha e nessa rocha eu vou edificar a minha igreja e os portões do inferno não vão prevalecer eu estou edificando a minha casa e os portões do inferno não prevalecerão e sobre essa rocha eu vou dizer para você bom servo fiel porque eu estou te levantando como uma voz e essa voz será ouvida saiba disso diz o Senhor eu tenho três que eu levantei no campo e nesse campo diz o Senhor esses três são aqueles que estão voltando e disseram eu espiei essa terra eu espiei aquela terra eu espiei aquela terra e eu vi coisas boas eu vi coisas boas e o Senhor diz porque você tem esse coração a sua igreja está edificada quando eu vi a visão que você escreveu e que você deu para ele eu olhei para minha esposa e eu disse isso já está feito está feito está feito está feito está feito está feito e essa será a casa que é como o templo de Salomão Salomão trouxe todos os povos juntos Salomão trouxe todos os campos juntos ele disse eu não quero somente o dinheiro eu quero sabedoria e como edificar sobre a montanha que o Senhor me chamou para edificar e para quando a casa estiver construída a tua glória encherá a casa a Bíblia diz em Atos 5,12 e Deus deu muitos sinais e maravilhas fez muitos sinais e maravilhas prepara prepara-te porque vamos ver sinais e prorígios como nunca antes o que você está vendo aquilo que te persegue agora está se tornando aquilo que te levanta o Senhor o Senhor está levantando o seu ministério nesse país e o seu ministério você tem estado como Davi quando eles vieram a Davi e eles disseram toma a armadura de Saúl coloca Davi olhou e disse ele olhou e disse não é o meu tamanho não serve para mim não sinto bem é como eu pastor quando eu tentei pastorear é como se eu estivesse tomando banho com as meias eu não sou pastor eu pastorei quatro vezes duas na vontade de Deus e duas fora da vontade de Deus é melhor estar na vontade de Deus eu ouvi o Senhor dizer a armadura de Saúl não te serve e você lutou com isso grandemente e você lutou com isso no seu coração e você tentava muito o Senhor diz os últimos dois anos tem sido um tempo de treinamento para você mas mesmo quando você está em treinamento e você volta para o seu campo como Ziklag como eu não sei esse nome não Ziklag e você vê todas essas coisas acontecendo enquanto você estava fora você vê o morto você vê a ferida você vê o quebrado e Deus diz a você eu não te chamei para lutar com essa armadura é tempo agora para colocar minha armadura colocar minha armadura colocar minha armadura porque eu te dei um escudo e esse escudo é uma proteção porque eu estou prestes a te enviar nos lugares mais escuros desse mundo não é para lutar com demônios não é para lutar com sua própria força é para levantar o seu escudo e todo o dardo inflamado do maligno que é lançado contra você não vai prosperar não vai prosperar não vai prosperar e eles dirão nós conseguimos nós conseguimos perceber ainda que é sem educação ignorante tem a presença de Deus a restauração veio a restauração veio quando a restauração vem eu dou toda a prata e ouro não pense que eu não vi as suas mãos lavando as mãos do profeta não pense que muitos ainda aqui estavam do outro lado do rio e eles estavam olhando e dizendo o que Eliseu está pensando que está fazendo o que ela pensa que está fazendo lá por que você estava naquela casa por que você estava lavando as mãos por que você estava lavando as mãos por que você estava passando os pés por que você estava servindo a ele você não sabe nós temos sido treinados por ele você não nós temos sido treinados por muitos anos temos estado debaixo do ministério por anos você acabou de chegar mas o Senhor vai dizer para você minha filha outros estavam esperando porque eles pensaram que eles poderiam ter que eles mereciam mas você nem sabia que estava vindo você serviu o profeta de Deus e restauração veio e agora estou te levantando com uma voz nesse ministério que vai fazer com que alguns profetas sejam intimidados vai fazer com que alguns profetas queiram correr fugir vai fazer até mesmo que alguns profetas te julguem e digam quem você pensa que é mas eu vou responder para eles você é o profeta que serviu o profeta e você é honrada com a unção dobrada vem aqui vem aqui vem aqui o Senhor disse quando o Senhor mudou o cativeiro de Sião os sonhos começaram a se realizar e eu restaurei para eles as riquezas dos ímpios porque os profetas que estão sendo levantados nesse ministério estão sendo levantados com uma perspectiva diferente e essa perspectiva é o que vai fazer com que vocês tomem as nações porque se você não tiver dinheiro você não pode vencer e eu estou prestes a trazer sobre esse ministério a spirit de prosperidade a spirit de prosperidade a spirit de riquezas o espírito de riquezas the riches of his glory as riquezas da sua glória estão prestes a serem reveladas e o Senhor diz é tempo de falar é tempo de falar para governos para as nações para terras e eu estou prestes a trazer as riquezas dos ímpios para as suas mãos e o Senhor irá te levantar diz o Senhor os dois com esse espírito de prosperidade com esse espírito atitude e mentalidade de dinheiro você não duvide de mim você tem visto muitos irem para os Estados Unidos vocês tem visto muitos irem lá e ficado lá na carne você tem visto muitos irem lá e perder a herança deles mas o Senhor diz eu vou te enviá-la e você irá com a minha herança e você irá com a minha herança e você irá para o Egito mas você não irá para ficar mas você não irá para ficar você irá para trazer as riquezas de volta porque eu estou prestes a abrir as janelas dos céus sobre as nações dos Estados Unidos e você irá lá como Abraão e sairá com muito mais do que quando você foi e você irá para o Egito e você irá de volta riquezas e riquezas para esta cidade diz o Senhor porque o seu pastor não tem esse chamado ele não quer ir ele não tem esse chamado para os Estados Unidos mas o chamado sobre vocês dois está nele e a unção dele está em você então para aquilo que eu chamei ele para fazer você cumprirá você cumprirá você irá eu te enviarei em lugares e você voltará com as uvas daquela terra e com as uvas e a prosperidade daquela terra você vai ajudar a construir a igreja nesta cidade que os portões do inferno não vão prevalecer dinheiro 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 venha que os portões Essa unção está em você também. Essa unção de prosperidade. Essa unção de riqueza. Essa unção de tocar coisas. E ver começar a prosperar está em você também. Você tentou muitas vezes sair. Você tem coisas no seu coração. Mas todas as vezes eu digo para você. Eu tenho você aqui. Eu tenho você aqui. Você é o meu segundo homem. Você está segurando os braços. Você está segurando os braços. O dia virá. Quando eu cumprirei. O desejo. Do seu coração. Bem aqui. Essa unção. Ainda não foi transferida. Para vocês. Mas está vindo agora. Está vindo agora. Está vindo agora. Eu vi no espírito. Dinheiro. 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 Você também precisa de dinheiro. Eu vi no espírito. Dinheiro. 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 Vindo. Vindo. Ele não está pronto para levantar. Ele não está pronto para levantar. Vem aqui. O Senhor diz. Você está prestes a ver o rompimento de prosperidade. Eu vejo dívidas. Em 2019. Deletadas. Apagadas. Limpo. Done. Gone. Acabou. A unção. Que tem vindo na vida de vocês dois. Em 2018. Pastor. Está prestes a vir no seu. Todos os seus pastores. Em 2019. Em 2019. Eu vi vocês dois. Entrando no rio. A Bíblia nos diz. Em Salmos 35, 27. O Senhor tem prazer. O Senhor tem prazer. Se você não tem prazer. Se você não tem prazer. Na prosperidade. Na prosperidade. Dos seus pastores. Então você nunca vai receber. Mas se você tem prazer. Mas se você tem prazer. Na prosperidade. Na prosperidade. Dos seus pastores. Você vai receber. Você vai receber. Vai fluir. Vai fluir. Deus tem falado com os dois. Para alinhar vocês. Com sucesso. Eu ouvi o Espírito do Senhor dizer. Uma cobertura. De sucesso. Está vindo sobre o seu ministério. Você ouviu algo essa semana. De três ministros. Dela. Que foi a mais difícil. Para machucar. É como é. Para machucar. Mas o Senhor diz. É agora. Vem aqui pastor. Vem aqui. Permaneçam aqui. Eu não terminei. Quando eu começo a fluir. Na unção de profeta. Eu também ministro a palavra. Porque Paulo disse. Que as minhas palavras. Não são de sabedoria humana. Mas de poder. E demonstração. E muitas vezes. Quando eu ministro. Eu gosto de ensinar. O diabo é mentiroso. O diabo é mentiroso. O demônio. Que tentou vir ao seu pastor. E tentou minar as forças dele. E tentou tirar a força dele. Não venceu. Não venceu. Está tentando vir para você. Ele está tentando vir em você. E eu falo ao seu corpo. No nome de Jesus. E eu digo. Nenhuma arma. Nenhuma arma. Forjada contra você. Prosperará. A mão. De Deus. É a mão. Que está vista no céu. Está vindo na sua direção. Está vindo na sua direção. E a razão pela qual está vindo para você. É porque você tem semeado. Muitas sementes. E a semente. Tem feito com que a nuvem se levante. E está prestes a chover. Cura. Cura. Eu não tinha isso em meu espírito. Eu não vi fazendo o que eu acabo de fazer. Eu vi você tocando ele. Toquei ele. Ministra. São. São. Porque esse demônio vai ser quebrado. Em nome de Jesus. Eu não entendo. Porque a palavra da fé tem medo de falar de demônios. Demônios. Eu não entendo isso não. O Kenneth Hagin. Ele expulsou demônios todo o tempo. Eu lembro uma vez. Ele estava sentado. Na sala de cura. E ele estava sentado lá. E um homem que estava. Numa cadeira de rodas. Estava lá. E. De repente. O Kenneth Hagin. Estava na plataforma. Olhando a si. Orando no espírito. E de repente. O homem que estava na cadeira. Começou. Fazer uma manifestação. De um demônio. É. Quantas estão comigo? Sabe o que eu vi? E você vai gostar disso. Eu vi o Kenneth Hagin. E ele olhou o homem. Na cadeira. E ele olhou assim. E o homem caiu da cadeira. Começou a tremer assim. Começou a rir. Deus curou. Ele levantou. Começou a caminhar. Eu vou te dizer. Se preparem. Nesses últimos dias. Nós vamos enfrentar. Não somente pequenos demônios. Não somente esses pequenos demônios. Nós enfrentaremos principados e poderes. Porque eles sabem. Que os dias deles estão contados. Se preparem. Porque eles vão manifestar. Sabe o que costumava acontecer comigo? Quando eu começava a ministrar. Aqui no Brasil. No passado. Eu me levantava no púlpito. Ter a cadeira. E começava a orar no espírito. De repente. Um demônio começou a manifestar. Eu comecei a rir. Eu me lembro uma vez. Eu estava ministrando. E tinha um macumbeiro. Atrás. Foi no ginásio. Ele estava lá em cima. Eu estava me preparando para ministrar. E de repente eu ouvi isso. Eu falei. Que isso? E de repente ficou mais alto. Eu disse. Traga ele aqui embaixo. Sabe o que eles fizeram? Eles o body surfaram. Ele passou. Fizeram uma corrente. E trouxeram uns pelos outros. Body surf. Fez uma fileira de pessoas. E trouxeram. Body surf. Surfing. Colocou como uma prancha de surf. É. Em cima assim. É a mesma coisa. Desde lá em cima. Eles levavam assim. Até a plataforma. E jogaram ele para baixo. E eu comecei a rir. Eu comecei a rir. E quando eu comecei a rir. Ele pulou. Toda pessoa dele. Ele era homossexual. Toda figura dele. Transformou. Ele foi salvo. Ele foi salvo. Batizado no Espírito Santo. E começou a dançar. Na presença do Senhor. Se preparem. Porque nós veremos mais nesses últimos dias. A cobertura. Coloca as mãos neles. Dois pastor. A cobertura de sucesso. Está vindo sobre o seu ministério. Vem aqui. Porque o Senhor me disse. O manto. De prosperidade. De prosperidade. Toca eles. Toca eles. O Senhor. Toca mais ele do que ela. Está descendo agora. Levante as suas mãos. Vem até aqui. Eu quero que você toque ela. E você toque ele. A unção. Que veio em você. Em 2018. Agora está vindo sobre eles. Em 2019. Eu vi você voando no jato. Se lembre de mim. Quando você chegar no seu reino. A unção sobre você e a sua esposa. É sua esposa. Eu te ungi. E você recebeu algo do Senhor ontem à noite. E é algo que você nunca pensou a respeito. E você nunca realmente pensou sobre isso. Mas nasceu dentro de você. E esse espírito de religiosidade. Que tem a tendência de te segurar. Foi quebrado ontem. E Deus vai levantar o seu ministério. De adoração. E de louvor. O Senhor diz. Você é um adorador. Mas também eu quero que você seja um cantor. Um louvor. Adorador e louvor. Aqui é só adorador. É, somente. Louvor e adoração, né? É o que eu estou pensando. A quem louva é isso? O Senhor quer que você saiba. Que esse louvor. Abre o caminho. Para adoração. E Deus está prestes a te levantar. E Ele está prestes a liberar de você. O espírito de religião. Daquele do passado. E Deus está prestes a te dar um novo espírito. Com um novo salmo. Com um novo som. Esse novo som. Será ouvido. Desde o telhado. Vem até aqui. Toca eles. Ontem à noite. Eles não receberam. Mas hoje. Agora. 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 Você está recebendo. Todos façam. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, 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 ha. Stand up you two. Fiquem de pé os dois. There's a spirit of faith. Tenho espírito de fé. That God has given you. Que Deus está dando a vocês. This spirit of faith. Esse espírito de fé. Is going to cause you. Vai fazer com que você. To write a check. Assine um check. In this church. In this church. That is the largest check. Que é o maior check. That has ever been received. Que já foi recebido aqui. I heard the Lord say that. Eu ouvi o Senhor dizer isso. The spirit of faith. O espírito de fé. Is going to raise you up. Vai te levantar. In such an anointing. Numa unção tão grande. De prosperidade. That you will not even be able to understand. Que você nem irá entender. You won't be able to think. Você não vai ser capaz de pensar. You won't be able to even imagine. Você nem vai ser capaz de imaginar. What I'm about to do. Aquilo que estou prestes a fazer. Vem aqui. I don't know you. Never seen you. But it's happening. Mas está acontecendo. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vagnesi. Vagnesi. Come up here. Vá. Vá. Vá, nós chegamos na varanda de Salomão. Esta igreja. Has come to Solomon's porch. Sabe qual era a varanda de Salomão? Era um lugar de unidade. Era um lugar onde os rios fluiuam juntos. Era um lugar de unidade. era um lugar de amor era um lugar de sacrifício e nós chegamos nesse ponto naquele tempo se preparem por sinais e prodígios que você nunca viu no seu ministério vindo sobre todo esse lugar ouro ouro manifestando não somente em dentes mas nas mãos o Senhor diz estou prestes a trazer dinheiro para esta casa se preparem porque na varanda de Salomão o rio flui e a bondade de Deus faz com que as paredes sejam construídas em ouro faz com que os utensílios sejam construídas em ouro toda pedra preciosa todo diamante vai ser construído nessa igreja não está vindo de milionários lá de fora está vindo de milionários está vindo de milionários está vindo de milionários da casa é na casa de Salomão que a glória do Senhor começa a manifestar sobre o sacrifício que você e a sua esposa tem colocado nas suas finanças eu vi o apartamento que era seu eu vi o que você deu eu vi tudo o que você colocou em suas mãos que você deu eu vi o quebrado que estava dentro de você que está vindo sobre essa igreja é um vento é um vento que está soprando agora ele viu o quebrantamento pastor que está dentro de você que está soprando sobre a igreja agora os sacrifícios tem levantado é alto como o altar eu tenho que obedecer a Deus onde estão os seus filhos? vem até aqui o outro está em casa toca eles faça o que você tiver no seu espírito onde está o seu filho? você tem a bíblia, a mensagem? em português deixa-me ver somos eu sei que estamos fim somos eu vou ler isso sobre você capítulo 2 nações porque todos esses amorosos povos porque todas essas artimanhas líderes mundiais perseguem perseguem supremacia política demagogos e representantes se unem para discussões de culpa os que negam o eterno e se opõem a messias dizem vamos nos libertar de Deus vamos nos livrar do messias sentado no meu trono nos céus o eterno ri é um banquete de coração que está preparado para você contarei com você o que o eterno de Deus disse a seguir ele disse você é meu filho hoje é o dia do seu nascimento também disse hoje é seu aniversário o que você quer de presente é só pedir nações línguas multiforme de lentes nações é seu presente diz o Senhor dos céus e eu estou rindo porque eu posso ver você levantado acima dos Estados Unidos com as chuvas caindo e o presente de você é hoje o presente de você nações continentes é só dizer e todas eles dançarão para você ou se quiser poderá joga nos fora com o lixo da manhã e Deus falou comigo você não queria jogar a sua herança no lixo você tomou a herança dos seus pais e Deus está levantando você e hoje é seu aniversário e é um presente de Deus Deus ouveu os clamores do seu coração Deus ouviu você dizendo me das nações e porque ele ouviu isso o fogo de Deus está caindo sobre as aça e é um vos que está dizendo eu sou quem disse os ondas que eu sou está bom o que eles diz que disse você aí está a unção de Deus está vendo sobre você ele está recebendo a unção que está sobre mim a minha esposa sabe que eu não falo isso levemente eu não falo isso de forma fácil está sobre você está sobre você Diga glória a Deus Diga Deus é bom